Seguiremos caminho em direção à luz, vamos lá, vamos lá, vamos lá, coloca o combustível aqui, bonitinho, e agora, vocês conseguem destruir isso aí? Ah tá bom, vamos brincar, oh, atirar de caravana, todas as caravanas tem esses negócios de destruir, né, todos os veículos dos Skylanders, tudo, quer dizer que vocês vieram das Skylands? Vimos, eu vim para acabar com todos os inimigos, porque meu canhão é do Gears of War, sei lá, cara, acho que nem os locos tinham canhões tão bons quanto esse. Que bom que são mais fortes, cara, eu não tenho elemento ar, então vamos ficar sem o mais forte, vamos ficar com o decente, né, decente, 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 Rail Shooter, vamos para a lua, vamos para a lua, oh, leva a gente para a lua, uhul, Jogos Olímpicos de Inverno, SOTI 2014. Exatamente, cara, bora assistir os caras lá, varrendo o bagulho, é uma da hora. Oh, para, filho! Uhul, haha, agora eu tenho a habilidade necessária, vamos lá, Swap Force, ativar oito patas normais. Oito patas normais! Isso aí, isso aí mesmo que eu preciso. Vamos lá, vamos escalar. Arranque na parede. Não, não. Ai. Porque eu sou de menor e você não pode me bater. Ai, 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 para com isso, ó. Fique calmo, vai dar tudo certo, ai meu Deus. Eu vou morrer. Ele vai morrer. Não vou não. Não. Eu tenho o poder do isso, churiço, cara. Eba, picolé. Graças a Deus que tinha algum HPzinho. Continue. Lulelele. Não temos tempo para ser o troço de bandeirantes. Rápido. Não há tempo. Rápido. Exatamente. Cabeleireiro. No esteticista. Para o dia inteiro. Diário de artista. Gasta dinheiro com cabeleireiro. Com esteticista. Na maior grandão. Fim de semana. Na casa de praia. Vai gastando grana na maior grandão. Exatamente. Não, não me deixe congelar, tô. Eu vou chegar ao topo desta bagaça. Cheguemos. Você venceu. Eu venci. Você não. Seu vacilão. Desafio de zona swap desbloqueado. Retornando ao estado original. Três tesouros. Muitos diamantes. Vamos ver o que nós temos aqui de Jabel. Olha o mapa. Use o mapa. Mapa de missão bônus encontrado. Não preciso de mapas. Precisa sim. Fica na tua que tu precisa. Senão tu não descobre que tem as missões bônus. Orgulhoso. Venha embaixo. Precisa voltar aqui para cima conosco. Não, não preciso. Vamos. Vamos trocar de novo. Eu quero upar minha ninja, cara. Já falei. Feliciosa mais mortal. É isso aí que eu quero. Ih, gelo caindo em todo canto. Gelo disparando na minha frente. Assim não dá. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Já consigo pular? Não. Tem que ser por aqui. Vamos pegar o nosso monte de dinheiro. Eu vi o que você achou. Eu te controlei para achar, mulher. Não fique se achando se acha que acha as coisas sozinha. Porque na verdade quem acha é quem não se acha. Viu? Humildade sempre, mano. Bala perdida. Hum, bala perdida. Meu Deus. Lose cannon. Esse aí vai ser meio complicado. Eles têm escudo. Nossa. Que combo breaker, hein? Mas eu também não sou fraco, não. E você não. Seu vacilão. Aquele que era gostosa 20 anos atrás. Hoje tem cara de velha. Exatamente. Hoje aquele aqui é uma velha necrépita acabada. Parece que ali tem uma zona do elemento magia, né? Vamos trocar de novo então. Olha esse swap direto. Vamos lá. Ativar. Poder. Uhul. É, cara. Vamos mexer nas penas com o poder. Uhul. Abre-te, Sésamo. Zona da magia. Skylanders do elemento magia são mais fortes nesta zona. Faz sentido. E agora sim parece uma zona de magia. Hum, o que que é isso aqui? Ah, tá. Tem que levar ela pra cima, né? Desce. Vai aqui. E vai pra cima. Agora vou pelas minhas escadas. Direitinho. Aí é. Que droga. Eu caí. Isso não se faz comigo, ó. Com a minha pessoa. Tá, vamos pensar então. Pera aí. Então. Joga pra cá. Joga pra cá pra não encher o saco. Tá, agora eu tô confuso. Isso aqui gira. E tudo que eu preciso. Enviar essas ondas. Tá, então essa envia pra cá. Que vira aqui. Que destrói esses livros. Não, não precisa. E que gira. Pronto. Tá pegando lá. Agora falta mais uma parcela, né? Deixa eu ver. Tem uma coisa mais aqui embaixo. Pra cá. Aqui. E pra cima. Agora aperto o botão. Vou ter que desbloquear as caixas ali na frente. Na verdade, a caixa, né? E... Gira aqui. Não. Pra outra direção. Mais uma vez. Aí. Boa. Uhul. Desvindei as coisas e vou comer seu imposto de renda. Vamos ver o que tem aqui dentro. Chapéu. Um de dois. Chapéu encontrado. Mais nove de velocidade. Eu quero. Parece mesmo. Agora vamos sair desta zona. E retornamos para cá. Está level oito. Vamos chupar também um pouquinho. Que injusto, cara. Só porque eu não tenho ar. Receba. Não. Para. Para com isso. Eu vou te acabar. Você não pode me vencer. E eu vou te derrotar. Nossa. O dano é muito baixo, cara. Saia. Ainda que tem os bônus. Do meu chapéuzinho. Batidão. 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 Batidão da alegria. Nossa. Agora ferrou geral. Eu não quero ter que apelar para o oito quartas normais, cara. Saiam. Eu estou pegando nossas costas. Agora eu estou pegando nossas costas de novo. Oh. Dano crítico. Para de girar. Girando, girando, girando para um lado. Girando, girando, girando para o outro. Oi. Tudo bem? Tem uma lojinha de presentes aí? Dá para trazer um globo de neve ou uma lasca de nogueira? Que otário, cara. Nossa, mano. Como você é burro. Que coisa absurda. Eu não consigo entender o que você faz. Você faz de uma maneira burra. Tudo burra. Cola nos meme que é festa todo dia. Todo dia. Todo dia. Cola nos meme que então depois as mina pira. As mina pira. Quero ver o que tem aqui atrás primeiro. Cola nos meme pela nossa alegria. Voz de robô. Então depois as mina pira. Não, acho que é para lá mesmo. Acho que aqui eu vou encontrar um atalho. Não, mas eu preciso trocar. Esse personagem é muito. Põe, tá ligado? Vamos lá. Elemento vida de novo. Não gostei dele, cara. Ele tinha potencial para ser muito poderoso. Mas os golpes dele fracos e a lentidão dele, principalmente, acabam ferrando tudo, né, velho? Olha o elemento cavar. A habilidade cavar que eu não tenho, infelizmente. Aqui é para pegar a joia de alma, né? Deixa eu ver. Sem empurrar. Agora acho que dá para pegar. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Joia de alma. Dois de dois. Joia de alma encontrado. Novo poder desbloqueado. Não, obrigado. É, cara. Tudo rima, velho. Vamos nos transportar. Para cá. E vamos subir. Agora pulamos para cá. Pulamos para aqui. Ah, não. Mas era ali mesmo, cara. Eu que estou confuso. Eu que estou errando tudo. Ali tinha uma coisa. Para de voltar, Gui. Que lixo. Te decide logo, seu otário. Nossa. Que ódio nesse coraçãozinho. Muito. Muito ódio. Aí é. Ó, atravessou a pedra aqui. Que bugado. Aí é. Aí é dois. Aí é três. Aí, outra vez. Toma. Agora sim. Abre-te, Sansa. Três baús. Três baús de cinco desbloqueados. Tá. Agora vamos retornar. E agora sim, sobe direitinho. Para nunca mais descer. Eu vou subir. Voar. Sem ter pra onde ir. Para te encontrar. Nossa. Olha as letras filosóficas aí, cara. Diz aí. Esses plagiadores do Caraca do Catamio. Uou, 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 uou. Me espera. Geyser. Like a geyser. Like a geyser. Now I'm feeling so hard like a geyser. Vou entrar na cabana. O coletor de ingressos. Hum. Tá. O que serve isso? Tá. Isso aqui vai levantar. Ah. Será que eu posso? Isso aqui não empurra mais, né? Deixa eu pensar um pouco. Haha. Não tinha muito o que pensar. É nóis. Eu vi. Passo palio. Passe palio, não é verdade, né? Novo palio. Nossa, se mata. Se mata. Bela tentativa, invocador. Mas você não será perdoado. Enterrer. Namarie. Oh, mais um item. Lembrança do museu. Seu lugar é no museu. Exatamente. Vernecrepta. Agora eu jogo aqui. Ué, eu vi uns troços voando. Passarinhos? Angry Birds são vocês? Angry Birds. Vocês não deviam estar mais nervosos? Não, peraí. O que tem aqui atrás? Eu sabia. Riquezas e mais riquezas. Agora. Vamos acabar com isso. Aqui. Uh! Agora com você. Vocês devem estar ouvindo o pressionário dos botões que eu estou fazendo. Que é muito estante esse jogo, cara. Acabou. Sua. Fofi. Eu posso fugir para dentro da cabana porque eu não quero te enfrentar. Socorro. Deixa eu entrar. Aqui. Tá. Peraí. Primeiros, primeiros. Ah. Ah, tá. É muito fácil. Empurra de volta. Empurra para cá. Ah, tu não pode? Ah, agora eu entendi. Agora eu empurro para cá direitinho. Não abriu ainda. Ah, tem que ser lá embaixo. Tem que ser mais baixo. Então os dois vão cair. Você também cairá. Nós viveremos. Eles morrerão. Pronto. Pronto. Mas o que está sendo protegido aqui? Retorna a caravana. Ok. Eu retornarei, então. Ponto de checagem. Ok, mas vamos fazer os upgrades primeiro, beleza? Ah. Espantalho robusto. Agora temos mais um upgrade. Agora nós vamos ter dois caminhos, né? Ataques de lâmina. Espantalho. Lâmina, com certeza. É o Fujutsu. XX e B. XX e Y. Hum. Vamos testar. É o Fujutsu. Cai de Bruçutsu. Cai de Bruçutsu no Xuxu. XX. Peraí. XX. XX. Y. XX. Tem que ser mais rápido. Não consigo usar direito de ser o Fujutsu, velho. Oh. Eu tenho isto. Vamos ativar a zona swap. Tep. Tep. Tep.